Do diretor Martin Wallen, pela primeira vez na TV. Assassinos Anônimos, com Jessica Alba, Elizabeth Morris, Gary Oldman, Tommy Flanagan e Kate Mason. Tensão e mistério, em uma trama envolvendo uma conspiração de grandes segredos. Assassinos Anônimos, em 4K inédito na TV, no Cine Rede Brasil Top, sábado, a partir de meia-noite.